Vamos agora, bom, é a marcha do castelo e os seus padrinhos, que no fundo, se é castelo é o rei e a rainha, e lindos, meu Deus, Joana Machado de Madeira e Eduardo de Madeira, como estão? O castelo é lindo! Horas, horas, que beleza! Há muitos barros de Lisboa, mas o castelo é só um! Ora, essa é que é essa! Joana, há quanto tempo é que estão ligados aqui às marchas? Olha, desde que nos convidaram, estamos super, super contentes de nos terem convidado a a nossa marcha é a mais gira de todas e estamos muito, muito orgulhosos de ser padrinhos deles! Ótimo, maravilha! E este ano tem um sabor especial, Eduardo? Tem um sabor especial, a forma como as pessoas vivem isto, a intensidade, é uma coisa absolutamente indescritível, só vivendo mesmo! Olha, mas vocês estiveram lá no bairro, estiveram no castelo enquanto estavam a ensaiar? Estivemos, sim, sim, sim! E o que é que seja? Ela é tudo o que tem direito! Está, está, bem, está! Tchau, Eduardo, toma com todas as meninas, vou para os ensaios! É tudo o que tem direito, ela vai a todas! É uma magia inexplicável, mesmo ver o trabalho, o esforço, toda a dedicação e empenho que está aqui, é de uma salva de poucos iguais! E ver os mais idosos que já foram, que já marcharam, já estiveram em marchas noutros tempos, 30 anos a marchar e depois a chorarem, a ver a passar a marcha, isso é maravilhoso! E vocês já marcharam? Se não marcharam, vão marchar agora, está bem? Portanto, vamos a isso, pode ser? Força, padrinhos, muito obrigada, podem tomar os vossos lugares! Bom, é a marcha do castelo, sob o tema Castelo, guerras e afins, sítio de lutas e amores, deu lugar a alguns jardins e a vendedeiras de flores. É a marcha do castelo! É a marcha do castelo, é a marcha do castelo, é a marcha do castelo e afins, sítio de lutas e amores, ao ver assim, o teu castelo e amores, sem querer, faz-me vestir. Ai, ai, Lisboa, ele é silêncio, mas sempre atento ao teu agrado, Por isso, a noite, não tem o tempo, e vai ouvir-te, cantar-nos lá, Ai, ai, Lisboa, então passa a frente, E toda a gente, sabe a perdoa, e o teu castelo, só lhe pediu, Pois quer dizer, ai, ai, Lisboa! Pois quer dizer, ai, Lisboa! Sou mal crescendo, então é meu, a obra para descoa, Apaixonado, por mais um fato, e amores, ela se endoa, Ele foi bom, este namoro, o único é o mais belo, É meu, a mim, fez-me a subir, fez-me deitar no castelo, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, É mesmo em alto, pra onde subir, E o teu castelo, base no salto, Sai das jornalhas, só quer correr, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, O meu castelo, o meu castelo, Sai tem que ver, sai tem que ver, Sai tem que ver, as luzes, sim, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, Mas chega o tempo, ao tempo do mercado, O mesmo a noite, não perde o tempo, E vai ouvir-te, em barro, Ai, ai, Lisboa, abre os seus braços, E o teu castelo, sabe o que voar, E o teu castelo, sabe o que voar, Mas quer dizer, ai, ai, Lisboa, Se o teu castelo, que entra, já sei, Que ele me vai soltar, Andas a carro, nesse lado, O meu mar, sanjar, Mas quando voltas, todos alegra, Fica na cabeça, a boa, Esquece as rodas, E me enganeca, O seu lado é Lisboa, Ai, ai, Lisboa, Abre os seus braços, É Deus do meu alto, Pode receber, E o teu castelo, Fazer um salto, Sai das muralhas, Só para te ver, Ai, ai, Lisboa, Abre os seus braços, Tu não quer calmas, Ao ver assim, O teu castelo, Que ele vai viver, Sem ter porquê, Faz um destino, Ai, ai, Lisboa, É Deus do meu, Mas sempre tento, Ao teu agrado, Por isso, A noite, Não perde o tempo, E vai ouvir-te, Cantar o fado, Ai, ai, Lisboa, Avaça a pedra, E toda a gente, Sabe a perdoa, O teu castelo, Vão de viver, Vai ser dizer, Ai, ai, Lisboa, Avaça a pedra, Avaça a pedra, Avaça a pedra, Sai, Sai, Avaça a pedra, A maldeita, Ao avaço, Lisboa, Ouvi-te, A canção do mar, Cantando o fado, Na lua, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL